A cor D Vamos fazer um acordo? A cor do outro será um acorde, tons diferentes, em harmonia, vibrando juntos todo dia, a melodia suave, com ou sem batida e que só seja grave se for uma boa pedida. Pena que quando acordo o pesadelo vem em sequência e a violência não está na força do toque, a cor padrão questiona o patrão e este desafio não ignora a pauta. O coro perde uma voz, percussão sem um prato, quebrou o compasso e nem o improviso olhando para o mar buscando em manjar pode nos inspirar a retomar a canção. A cor de cada um não deve ser destino. Acorde e fique acordado. No silêncio ou no ruído, no semitom ou no grito, o nosso acordo tem motivo. Polvo preto vivo. Agora nós daremos o tom. Por Moise Polvo preto vivo. Obrigado.